Celebrar com vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, essa vitória é importantíssima da equipe do Esquadrão contra a equipe do Juventude na Fontenova, né? Uma partida, de veras, muito estranha, dentre outras coisas, porque no primeiro tempo tivemos uma Juventude muito protagonista, né? Tentando fazer o jogo que o Bahia costuma fazer. Tentando fazer aquilo que é muito difícil de se fazer, né? Vencer o Bahia na Fontenova. E olha, jogou bola, hein? Juventude na primeira etapa jogou realmente muita bola. Juventude também na segunda etapa foi muito estranho, porque quando a equipe volta para o segundo tempo, a equipe do Bahia, o jogo parecia o mesmo. O Bahia jogando no seu campo de defesa e o Juventude tentando atacar, pressionando, tentando jogar o Bahia contra as cordas. Ou seja, o Juventude parecia estar vitindo com a camisa do Bahia naquele momento, né? Com uma diferença, né? Quando chegava ali no terço final, faltava a qualidade para a Juventude que a gente costuma ver na equipe do Bahia. Foi justamente essa grande qualidade. Na hora que joga, na hora que chega no terço final, né? Por parte do Bahia que fez toda a diferença nessa partida. A gente pode falar também que o meio de campo do Bahia, a partir de alguns momentos ali do segundo tempo, né? A partir dos 15 minutos do segundo tempo, começou também a jogar muita bola. Tivemos hoje o Cauli jogando bola, jogando melhor do que em outras partidas aí. Demonstrando sinais de que pode sim ter uma recuperação, né? Em alguns momentos ele demonstra que sim, em outros momentos ele demonstra que não. Tivemos o Iberaldo errando muita coisa, né? Mas tivemos um Tassiano novamente brilhante, né? O jogador realmente muito acima da média. Tá jogando muita bola, tá fazendo um campeonato espetacular. Este jogador. Então, o que aconteceu? A gente tinha o Juventude que mandava na partida, mas o Juventude não sabia. É como se o Juventude estivesse fazendo o seu grande jogo na temporada, né? Mas parecia que não se dá conta do que estava fazendo, né? Porque quando chegava ao terço final, não se aproveitava muito. Na verdade, não é que não se aproveitava. Juventude no segundo tempo, já não conseguiu fazer aquilo que no primeiro tempo fez muito bem. Teve mais finalizações do que a equipe do Bahia no primeiro tempo, né? Finalizou muito. O Bahia demora muito, né? Apenas nos 10 minutos finais do primeiro tempo é que o Bahia começa a finalizar. Até então, era um número muito maior de finalizações da equipe de Caxias do Sul, né? Começou o segundo tempo da mesma maneira, só que o Bahia começa a reagir, o meio de campo começa a jogar muita bola, né? E o Bahia começa a tomar conta completamente ali da partida, né? Aí sai o primeiro gol, depois do primeiro gol, aí meu amigo, minha amiga, torcedores e torcedores do esquadrão, né? Também torcedores nobres, né? E também torcedoras nobilíssimas, né? Do Juventude, né? A partir do primeiro gol, foi gritante a diferença entre as duas equipes, né? Então, a gente percebeu muito mais ajustes no jogo do Bahia a partir de então. O Bahia tomou conta completamente da partida e aí era uma equipe que lutava contra o rebaixamento, contra a equipe que aspira o título do Campeonato Brasileiro. Esta era a diferença, né? O Juventude fazia o que podia, até mesmo para não levar gols, e o Bahia só não fez um caminhão. Só não fez um caminhão de gols, porque faltou preciosismo, sobrou preciosismo ali, né? Faltou calibrar ali, quando chegou na frente do gol, né? Foram muitas oportunidades, muitas. O Biel entrou bem, gerou conexões importantes para a equipe, mas também perdeu muito gol, se atrapalhou muito, enfim. O Estupininha também, que entra no segundo tempo, também ajuda muito a equipe, mas, enfim, também não conseguiu conectar, né? Também não conseguiu fazer aquilo que o Cauli fez muito bem quando finalizou, né? Enfim, a gente teve, portanto, um Bahia que poderia ter feito muito mais gols, mas o mais importante, duas coisas. Duas coisas que você precisa, torcedor e torcedora do Bahia, ter muito claro, né? Quando o Bahia jogou no terço final, praticamente alugando ali o campo de defesa da juventude, o Bahia mostrou aquele futebol protagonista que estamos acostumados a ver, né? Esse futebol que pode levar, sim, a equipe do Tricolor ao título do Brasileirão. Por que não? Pode, pode sim, e acho que tem todas as condições para isso. Só que, em alguns momentos, quando o Bahia se defendia, o que nós notávamos era que o Bahia também tem jogo para fazer resultados importantes com esse jogo especulativo. Também tem bola, também tem condição para fazer esse tipo de jogo, né? E quando o Juventude estava atacando o Bahia, notariamente no primeiro tempo, não tivemos esse tipo de jogo especulativo funcionando muito bem, porque, no geral, neste momento, no primeiro tempo, o Bahia estava ruim, não estava bem, tanto para fazer esse jogo defensivo especulativo, como também para fazer esse jogo propositivo. Para qualquer tipo de jogo, o Bahia não estava bem. Quando o Bahia melhora, quando o Bahia consegue se calibrar, quando o Bahia consegue se ajustar, o que o esquadrão mostrou nessa partida? O esquadrão mostrou que pode mandar muito bem quando fazer esse jogo defensivo especulativo, tivemos bons momentos para isso, e também mandou muito bem quando mostrou que pode fazer esse jogo, com o qual estamos muito mais acostumados, esse jogo, a protagonista de tomar conta do terço final. Por que é importante ter esses dois tipos de propostas sendo muito bem executados pela equipe do esquadrão? Porque, diante de alguns adversários fora de casa, muitas vezes é esse o jogo que o Bahia vai fazer. Quando enfrentar, por exemplo, um Flamengo, um Atlético Mineiro, um Parmeiras, enfim, um Corinthians, times desse que late, enfim, o Bahia, fora de casa, provavelmente vai fazer muito mais esse jogo do que quaisquer outro, do que o jogo mais protagonista. Então, quando enfrentar times desse tipo, o Botafogo também, enfim, o Bahia pode fazer esse jogo e pode se dar muito bem com esse tipo de jogo também. Então, para ser campeão brasileiro, o Bahia precisa executar muito bem as duas propostas. Foi precisamente o que a gente viu na partida de hoje. Precisamente. No fim das contas, a equipe que teve muito menos finalizações do que o Juventude no primeiro tempo, terminou a partida com mais do que o dobro. A equipe de Caxias do Sul finalizou 10 vezes para o gol, a equipe do Bahia finalizou 22 vezes. Ou seja, quando a máquina ficou azeitada, totalmente azeitada, a máquina do esquadrão mandou muito bem e finalizou muito. E como eu disse, poderia ter feito uma goleada contra a equipe do Juventude. Uma equipe que, de certa forma, sofre bastante no primeiro tempo. Bastou apenas alguns minutos do segundo para mostrar a sua potência, a sua capacidade, por exemplo, de resolver uma partida. É brilhante, muito interessante, brilhante ver essa equipe do Bahia. Que é uma equipe que consegue demonstrar, em alguns momentos, um futebol de altíssimo nível. Então, o que a gente percebe é que os momentos em que a equipe se atrapalha ainda são momentos superáveis dentro de uma própria partida. Ainda também precisamos contar, esperamos que o Rogério Senna, em algumas situações, banque menos a sua termosia, faça substituições em um tempo mais curto, e faça uma leitura de jogo um pouco melhor. Precisamos também contar com esse tipo de coisa. Acho que não é desastroso, longe disso, pelo contrário, acho até que é um bom trabalho do Senna, mas eu acho que ele também está devendo um pouquinho. Talvez o Bahia precise um pouco mais do seu técnico para fazer toda a diferença que precisa. O trabalho é ruim? Não. Essa crítica é construtiva, o trabalho é bom, mas eu acho que ele pode entregar um pouco mais. De repente, é justamente disso que o Esquadrão esteja precisando neste momento. Com esse resultado, a equipe do Bahia chegou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Por certo que divide essa segunda colocação com mais duas equipes, mas é o segundo colocado hoje no Campeonato Brasileiro. E tem plenas condições de conquistar essa competição. O que vai ser espetacular. Não só para o Bahia, mas para o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro precisa muito de um Bahia vencedor, de um Bahia campeão. É isso, meus amigos. É isso.